A ação educativa aconteceu em um formato diferente, por meio de uma blitz realizada com alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental. Durante algum tempo, é um projeto do sexto ao nono ano, está sendo trabalhado dentro de sala de aula, no qual hoje nós estamos nessa grande culminância, trazendo um pouco da leitura e da escrita para o meio do convívio social, para as pessoas que a gente está abordando. Trazendo assim com essa blitz, que é uma parada. E a blitz tem a participação dos alunos e qual é a importância para o alunado? É desenvolver a leitura e a escrita e também a participação deles, porque a blitz não é só a leitura e a escrita. Eles estão vendo o meio social, as formas geométricas e muitas outras disciplinas dentro da blitz da leitura. Em cada abordagem, os motoristas são parados e mutados, mas com poemas, que podem ser levados e desfrutados em outros momentos. É um incentivo bom, né? Porque a lei do trans, a educação é boa, né? A gente tem que respeitar a lei. Então, falando de leitura, é importante. Isso, é muito importante também. Essa é a primeira vez que a escola Alves Calvalcante realiza a atividade, levando a literatura e outras disciplinas para a comunidade do povoado Candeias, zona rural de São João do Soter. A gente está influenciando várias pessoas, a quem não sabe ler, a ler mais e aprender mais um pouco. Isso é importante? Sim, muito importante para quem não gosta de ler, aprender mais um pouco e influenciar outras pessoas a lerem. No momento que ele aborda o motorista, ele pede permissão para o motorista para ele fazer a leitura de um poema, de qualquer um texto que ele tenha trabalhado. E aí o motorista vai ouvir esse texto que o aluno vai ler e em seguida ele vai receber uma multa, que essa multa é o próprio poema espesso, certo? Que o motorista vai levar para casa e um lê em outro momento. É um momento de aprendizagem, tanto para o aluno quanto para o motorista? Quanto para o motorista e pedestres e a população em geral. Porque a gente não faz uso mais da língua, não faz uso mais de leitura, nenhum tipo de leitura. Então isso aí foi de suma importante para nós.